1, 2, 3, 4 Muita energia positiva Essa é a hora aí Música Se meus joelhos Eles não vão me aceitar Não me importe Não me importe Não me importe E me traga Se o mundo Me desviou Eu vou me separar E só me separar A luz que consome 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 Eu vou me separar E só me separar Eu vou me separar Eu vou me separar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.